Você já sentiu uma vontade estranha de mear? Talvez de entrar numa caixa e não sair mais? Talvez até de se expor a um elemento radioativo? Não se preocupe, esses são sintomas normais. Afinal, você é um gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger é um experimento mental proposto pelo físico Erwin Schrödinger em 1935. E o experimento consiste basicamente em você pegar um gato e jogar numa caixa. E aí você fecha ela. Dentro da caixa existe um átomo radioativo e um detector de radiação conectado a um frasco de veneno. Se o átomo radioativo decair, ele emite radiação. E se o detector detectar a radiação, ele quebra o frasco de veneno. Assim, matando o gato. Mas se nada disso acontece, se o átomo não faz isso, então o gato vive. Uau! É isso, esse é o experimento. Pois é, o ponto do experimento vem quando nós consideramos esse cenário do ponto de vista da matemática da física quântica. No mundo clássico, só existem duas possibilidades para o átomo radioativo. Decair ou não decair. Uma coisa ou outra. Mas o mundo quântico não funciona assim. Ele rompe até com a lógica clássica. E por conta disso, existe uma terceira coisa que o átomo radioativo pode fazer. Que é uma superposição. Em uma superposição, é como se o átomo fizesse duas coisas ao mesmo tempo. E isso é bem estranho. Essa característica de parecer fazer várias coisas ao mesmo tempo, em paralelo, é uma das marcas da estranheza quântica. Você, eu sei, pode achar estranho. Mas o fato é que não dá para descrever o mundo microscópico sem aceitar que elétrons podem passar por dois caminhos ao mesmo tempo. Ou que átomos radioativos podem entrar em uma superposição de decair ou não decair ao mesmo tempo. E já que o decaimento do átomo está associado com a vida do gato de Schrodinger, então nós temos que, se o átomo decair, o gato estará morto. E se o átomo não decair, o gato estará vivo. E se o átomo ficar em superposição, o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. E essa conexão bizarra entre o decaimento do átomo e a vida do gato é conhecida como o emaranhamento quântico. Pois é, a vida do gato ficou emaranhada ao decaimento do átomo. E se o átomo entra em superposição, então a vida do gato também está em superposição. Então o gato vira uma espécie de zumbi meio vivo e meio morto. É isso que as contas da física quântica nos mostram. Ou pelo menos, talvez. Ué, mas pra não complicar tanto, o ponto principal desse experimento, o pulo do gato, se você preferir, acontece quando você abre a caixa com o gato de Schrodinger dentro. Sempre que você abrir a caixa, você vai ter um gato vivo ou um gato morto. Você nunca vai ver a superposição de vivo e morto ao mesmo tempo. Sim, infelizmente a superposição não pode ser observada diretamente. E é por isso que existe uma tensão entre as observações e a matemática pura da física quântica. As contas sempre preveem múltiplos resultados possíveis, emaranhados e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas experimentos sempre revelam um único resultado bem determinado dentre todas essas possibilidades. Isso é muito bizarro e o experimento do gato de Schrodinger serve justamente para apontar o quão bizarro é esse conflito entre matemática e observação. Por isso não é possível resolver esse conflito dentro da teoria, é preciso intervir nela. É preciso adicionar uma interpretação externa para resolver o conflito entre teoria e observações. E a forma mais comum de fazer isso é o chamado postulado do colapso. E por falar em colapso, seus fios de cabelo não precisam entrar em colapso assim como os meus. A calvície atinge 50% dos homens até 50 anos de idade. E eu posso dizer, com propriedade, que eu entrei para essa estatística. Mas se você não quiser ir para esse caminho, ainda bem que para sua sorte existe a Manual, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Manual. Com o Manual, o tratamento para calvície é muito discreto e prático. Você preenche um questionário online em alguns poucos minutos, que será avaliado por um dos médicos especialistas, para que ele possa lhe prescrever um tratamento totalmente personalizado para o seu caso. E depois disso, seu pedido é enviado com um frete grátis para a sua casa. Que ele chega em um pacote super discreto e você pode começar a cuidar da queda de cabelo com suporte médico durante todo o período do tratamento. É uma beleza. É tudo online, prático e com um frete grátis para todo o Brasil. Então se você está começando a perder seus fios mais ralos, se a calvície está chegando para você, essa pode ser a sua oportunidade para começar o seu tratamento. Com o uso contínuo, geralmente por 4 meses você já começa a ver os resultados. E isso é impressionante. Então aproveita e clica aqui no nosso link na descrição ou usa o nosso código .40. Assim você consegue um desconto de 40% no seu primeiro pedido. Mas corre lá que é por tempo limitado e exclusivo da audiência do maior canal de ciência do Nordeste. Agora, fala em outros tipos de colapso. O postulado do colapso diz o seguinte. Se você realiza uma medida de uma superposição quântica, a superposição colapsa. E você vê só um dos resultados possíveis. Ou gato vivo ou gato morto. Além disso, cada resultado da superposição tem uma probabilidade de ser observada. E é até bem fácil de calcular essa probabilidade. Por exemplo, no caso do gato de Schrodinger, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Com uma certa probabilidade dele ser observado vivo. Com uma certa probabilidade de ser observado morto. O que nesse caso pode ser, sei lá, talvez 50% para cada uma dessas duas possibilidades. Talvez pode ser 30% para uma e 70% para outra. Depende do aparato e como aquilo funciona. Então é só abrir a caixa e a superposição colapsa. E aí você vai ver o gato vivo ou morto. Ou seja, essa explicação da física quântica simplesmente assume que as coisas dão certo. Sem explicar muita coisa. É a explicação mais neutra possível. Mas ela também tem as suas próprias consequências estranhas. Mesmo tentando ser neutra, o postulado do colapso deixa vago o que exatamente causa esse colapso. Também fica parecendo que objetos só passam a ter posições bem definidas quando um experimento é realizado. Isso é bem bizarro. Isso é, são as medidas físicas que criam os resultados. Ou seja, só faz sentido atribuir a condição de vivo ou morto para o gato quando nós abrimos a caixa. É como se o gato estivesse num limbo antes do experimento ser realizado. Antes da caixa ser aberta. Que? E além disso, o postulado do colapso acaba assumindo, meio que sem querer, que a física quântica para de valer na escala no mundo que humanos habitam. Isso transformaria a física quântica então numa teoria só do mundo microscópico. E isso não parece muito científico. Então mesmo sendo a interpretação mais neutra possível, o postulado do colapso não conseguiu fugir do fato que a mecânica quântica é estranha. E se você tentar evitar essas estranhezas, você acaba criando outras sem querer. Por conta disso, todas as outras interpretações da física quântica resolveram abraçar a estranheza ao invés de fugir. Em 1935, o próprio Schrödinger propôs que interpretar a física quântica era uma má ideia através do seu experimento do gato de Schrödinger. Com isso, quase duas décadas depois, Schrödinger motivou a interpretação mais ousada e absurda possível da física quântica. Schrödinger propôs que as contas da física quântica estavam perfeitamente corretas e que eram os nossos experimentos e nós mesmos que estávamos limitados a ver apenas um pedacinho da realidade, que seria na verdade então muito maior e complexa. Essa foi a ideia de Schrödinger na época, que depois foi desenvolvida mais formalmente pelo físico Hugh Heverett em sua tese de doutorado em 1957, onde ele oficialmente propôs a interpretação dos muitos mundos quânticos. Para entender os muitos mundos quânticos, vamos voltar um pouco até o gato de Schrödinger e interpretar esse experimento usando uma interpretação de muitos mundos. Beleza, então você no começo tem um gato, ele colocado numa caixa com um átomo radioativo. Show de bola! A vida do gato fica emaranhada com o possível decaimento do átomo. O estado dentro da caixa agora é uma superposição do átomo ter decaído e o gato estar morto, e o átomo não ter decaído e o gato estar vivo. E é aí que você abre a caixa e você acha que viu um gato vivo ou morto, mas você acha. Você não só realizou o experimento do gato, mas realizou ele com um amigo. E esse amigo está te esperando fora da sala onde você está abrindo a caixa. Certo, mas então como é que seria esse experimento do ponto de vista do seu querido prezado colega? Bom, dentro da caixa a vida do gato fica associada ao decaimento radioativo do átomo. Fica em superposição de vivo e morto. E para o seu amigo, antes de você abrir a caixa, você entra na superposição de ter visto o gato vivo e o gato morto. Da mesma forma que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, e o átomo radioativo decai e não decai ao mesmo tempo. Do ponto de vista de alguém de fora, então você é o gato de Schrödinger. Você também ficou emaranhado com essa história. Você não consegue perceber que viu o gato vivo e morto ao mesmo tempo, mas da perspectiva do seu amigo, foi exatamente isso que aconteceu. Pelo menos, segundo a matemática da física quântica. E a matemática da física quântica é o que permite celulares e GPS funcionarem. Então, ela é confiável. Com isso, não dá para jogar fora o conceito de superposição. Para a mecânica quântica conseguir descrever o mundo, duas coisas têm que ser possíveis ao mesmo tempo. Mas, você não observou o gato vivo e morto ao mesmo tempo, e o gato provavelmente não se sentiu vivo e morto ao mesmo tempo. Mas, para o seu amigo fora do experimento, foi exatamente isso que aconteceu, e como nós podemos resolver esse paradoxo? Bem, de acordo com a interpretação de muitos mundos, você, na verdade, também entrou sim na superposição de ter visto o gato vivo e morto ao mesmo tempo. Você só não consegue perceber isso. No momento que você abriu a caixa, o universo se dividiu em dois mundos. Duas histórias, dois universos diferentes. Um universo no qual você viu o gato vivo, e no outro no qual você viu o gato morto. E quando seu amigo for perguntar para você o resultado, seu amigo vai receber uma história diferente em cada universo, e ele vai entrar junto em superposição. O sistema inteiro está em superposição com essas duas histórias possíveis. A história na qual o gato viveu, e na história na qual o gato morreu. E cada uma dessas possibilidades representa um universo completamente diferente. Na interpretação de muitos mundos, cada possibilidade de uma superposição representa um universo diferente, com uma série de causas e efeitos ligeiramente diferentes. Por isso que nós estamos falando de muitos mundos. Afinal de contas, cada superposição quântica divide o universo em novas possibilidades separadas. Essa é uma interpretação que bota toda a confiança na matemática da física quântica. A superposição não acaba. As estranhezas quânticas nunca somem. Nós é que na verdade não conseguimos notar que o universo é mais estranho ainda, e contém realidades paralelas. E que na verdade, cada escolha quântica divide o nosso universo em duas ou mais versões alternativas. Cada uma com a sua própria história. Um mundo completamente diferente. Ou pelo menos esse é o fundamento da interpretação dos muitos mundos. Nos anos 20, o postulado do colapso tentou forçar a mecânica quântica a se comportar como a gente esperava. Já a interpretação de muitos mundos confia na estranheza e abraça ela, propondo um universo muito mais estranho do que nós temos percebido ultimamente. Mas, será que isso faz algum sentido? Bom, foi justamente pra criticar interpretações como essa que Schrodinger usou o seu experimento do gato. E aqui estou, usando o mesmo experimento pra te dizer que na verdade você também é o gato de Schrodinger. E que o universo inteiro, de certa forma, também é. Certo, isso parece uma loucura completa, mas será que nós temos certeza de alguma coisa disso? Bom, a resposta sincera é que nós não sabemos. Existe um buraco no coração da mecânica quântica. Nós pelo menos conseguimos provar experimentalmente que a superposição quântica tem que existir. Os elétrons conseguem passar por dois caminhos ao mesmo tempo e isso meio que torna esse fato inegável na nossa realidade. E eu sei, talvez você esteja curioso pra saber mais sobre esse experimento, mas pra fins desse vídeo eu vou ter que deixar pra outra hora. Além disso, qualquer coisa que interagir com um elétron em dois lugares ao mesmo tempo vai parecer se emaranhar com as duas possibilidades, matematicamente falando. Um detector vai parecer ler duas posições ao mesmo tempo, segundo a matemática quântica, mas nunca observamos isso diretamente. Nós não temos nenhuma forma clara de fazer o salto entre as previsões matemáticas da física quântica, como a da superposição, e o resultado dos experimentos. E eu não tô dizendo que a gente não sabe descrever experimentos com a física quântica. Na verdade, a gente sabe muito bem. O problema é que o buraco é bem mais embaixo. O que nós não sabemos é porque sequer experimentos dão resultados. Nós não sabemos porque que o mundo quântico deixa a gente acessar ele. Não existe nenhuma teoria na física quântica dizendo que um elétron ocupando vários lugares ao mesmo tempo pode ser encontrado. Mas ele sempre é. Simplesmente, mesmo sabendo fazer todas as contas, nós não sabemos como interpretar elas. E é nesse espaço que as ideias, como a do postulado do colapso, a interpretação dos muitos mundos e outras, habitam. Elas são tentativas de físicos e filósofos se conectarem à estranha realidade quântica ao mundo que nós vemos ao nosso redor. Inclusive, tem até um paralelo engraçado com outro dos princípios fundamentais da mecânica quântica, o princípio da incerteza. Em que no mundo quântico existem pares de variáveis que são complementares. E que é impossível saber as duas variáveis com alta precisão ao mesmo tempo. E o caso mais famoso é o da velocidade e o da posição de uma partícula. Se você mede a informação sobre a posição de uma partícula, o ator deve medir a posição na velocidade da partícula. Então você perde informações sobre a velocidade dela. E se você ver a velocidade da partícula, você tem que mudar a posição dela. E assim perde a informação da sua posição. É impossível saber a velocidade e a posição de uma partícula precisamente ao mesmo tempo. O mundo quântico só deixa você saber metade das coisas que você quer saber. Da mesma forma, parece que a física quântica e a capacidade de entender o mundo são complementares. Quanto mais fundo exploramos as estranhezas do mundo microscópico, menos parecemos ser capazes de interpretar nossos resultados. Parece que no fim nós não evoluímos para entender a superposição quântica. Tanto que é impossível explicar esse conceito exatamente com palavras. Ou até com lógica. Foi preciso usar versões alternativas da lógica filosófica formal para descrever o mundo quântico. Parece até que humanos não foram feitos para explorar o mundo quântico. Mas nós também não fomos feitos para pisar na lua. Vamos lembrar o quão distante já chegamos. Uma vez que a ideia de que a Terra orbitava o Sol era tão estranha e desafiadora, que as pessoas foram perseguidas por defendê-la. Vamos lembrar de como os céus eram indecifráveis até criarmos os telescópios. Vamos lembrar como o voo era apenas um sonho distante de Ikro, até Santos Dumont entrar no 14 Beats. E como a lua era intocável até Neil Armstrong deixar a marca de seu pé na poeira lunar. Olha agora, de volta para a física quântica, para a superposição, para as incertezas e para os muitos mundos. Sim, o universo quântico é estranho. Sim, ele é misterioso e profundamente contraintuitivo. Ele desafia a lógica e a razão, mas também alarga nossos horizontes e desafia os nossos limites. O desconhecido é atraente não porque é fácil, mas porque ao controlá-lo desafiamos nós mesmos, empurramos nossos limites e expandimos o nosso conhecimento. Então, assim como fomos capazes de alcançar os céus e pisar na lua, também seremos capazes de entender e dominar a física quântica. Pode parecer impossível agora, mas a humanidade sempre encontrou uma maneira de realizar o impossível. Por isso, continuaremos a explorar, a aprender e a descobrir. Porque nós somos movidos por uma paixão inextinguível pela compreensão e uma coragem inabalável diante do conhecimento. Porque mesmo quando confrontados com o paradoxo do gato de Schrodinger ou a interpretação dos muitos mundos, não recuaremos. Em vez disso, vamos nos maravilhar com esse vazio no nosso conhecimento. Mesmo que ele nos leve a pensar que nós somos o gato de Schrodinger. E sabe de uma coisa que Schrodinger nunca fez na vida? Minerar o fundo do mar. Agora, para saber como vai ser essa corrida pelo fundo do mar, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece de ver a promoção da manual. E tchau!